E aí galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês onde vocês podem assistir aí o episódio 11 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada lembrando aí que é o último episódio da segunda temporada com esse arco maravilhoso aí do Distrito do Entretenimento que será lançado agora dia 13 de Fevereiro e lembrando galera, terá 45 minutos de duração esse episódio então sim, teremos possíveis aí revelações ao final desse episódio aí contendo algum spoiler ou então uma cena pós-crédito, enfim, vai ser algo maravilhoso, maravilhoso e nesse vídeo galera, eu já vou estar falando para vocês os horários para vocês assistirem a data eu já falei que é dia 13 de Fevereiro, vou falar os horários para vocês assistirem vou falar os locais que vai estar disponível aí e também os locais gratuitos você aí que não é assinante dos locais oficiais que vai passar aí o episódio 11 de Kimetsu no Yaiba e obviamente para vocês que é inscrito aí no canal, eu vou falar algo no final para todos vocês que é inscrito, que tem o sininho ativado, que sempre deixa o like, sempre comenta para vocês aí no final vou deixar algo muito, muito importante mas vamos lá, Bucky, eu sei que dia 13 de Fevereiro, domingo agora, mas eu quero saber aí o horário qual é o horário que vai passar aí o último episódio de Demon Slayer, o episódio 11 da segunda temporada bom galera, você aí que é assinante da Crunchyroll e da Funimation, ao meio dia em ponto vai estar passando aí o episódio 11 de Demon Slayer a segunda temporada mas só para assinantes premium, Bucky, eu não sou assinante premium o que eu faço, o que eu faço da minha vida, eu não sou assinante premium galera, calma, temos aí dois aplicativos o Better Anime e o Homura Animes lembrando, o Better Anime você consegue aí, estar baixando aí o episódio no seu celular então aí, baixe o Better Anime você que quer, além de assistir, você quer baixar aí e deixar salvo no celular aí lembrando, também temos o X Animes e também temos o Play Animes que são aplicativos também gratuitos tudo bem, Bucky, mas qual o horário que vai passar aí nesses aplicativos que você passou? galera, vai passar aí em torno de 1 da tarde a 1 e meia da tarde por conta aí de ser um episódio de quase 1 hora, 45 minutos então vai ser de torno aí de 1 da tarde a 1 e meia da tarde que esses episódios aí, que esse episódio na verdade vai estar passando Bucky, e pra mim que você deixou reservado aí, que eu sou inscrito, que eu tenho o sininho ativado o que você vai fazer, Bucky? então galera, no dia 13 aí, às 10 horas, eu vou estar recebendo aí os inscritos estão mandando aqui pra mim uns e-mails no meu particular falando sobre o episódio 11 que eles conseguem aí me mandar antecipadamente às 10 horas da manhã então o que eu pretendo fazer? pretendo fazer aí um vídeo mostrando para vocês mas eu vou deixar um link que vai estar o vídeo aí para vocês assistirem, entenderam? então no caso, dia 13 aí, fiquem ligados quando eu postar um vídeo é para todos vocês aí assistirem antecipadamente, antes aí das meio-dia que é liberado na Crunchyroll e na Funimation vai ser primeira mão aqui pro canal para quem é inscrito e também tem o sininho ativado beleza? então galera, é basicamente isso que eu queria estar falando e lembrando, eu vou mandar um salve aqui para as pessoas que comentou no meu vídeo anterior algumas pessoas o meu amigo aí que tem um canal Assalte Mod para o Tanjiro para o João Pedro para o Tiringa Shelby para o Tício Ginoto Lof para o Gabriel BR para o meu amigão aí, Delta Zones para o Mike Soares para o Arthur X-Force para o Ariel Ferreira para o Vitor Oliveira para o Itachim para o Raimundo Sales para o Pedro Costa para o Shiro e o último aí, Leonardo Silva e lembrando galera eu vou trazer aí para vocês antecipadamente, antecipadamente aí a nossa minissérie aí continuando o anime através do mangá eu vou trazer tanto do episódio 11 como aí o primeiro episódio aí da terceira temporada que conta aí com o arco da Vila dos Ferreiros que será maravilhoso, maravilhoso galera, fique atento aqui no canal essa semana que terá vídeos esplêndidos beleza? então galera, falado tudo isso eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau, tchau